Na cidade de São João do Manteninha, a Polícia Militar recebeu denúncias de que três pessoas estariam traficando entorpecentes. Na casa informada por meio do Disque Denúncia, os policiais abordaram dois adolescentes. Foram realizadas buscas e um dos menores indicou um local de uma sacola com material ilícito. Dez buchas de maconha e a quantia de R$ 125,00 em dinheiro. Isso foi localizado. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para o Conselho Tutelar e também para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Vladares. Para as chamadas providências de praxe. É para todo lado. São João do Manteninha, para toda cidade.